O Centro Social de Cabos e Soldados da Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais promoveram a campanha Dois Sangue, Dois Vida pela segunda vez na cidade. Todos os integrantes dos órgãos de segurança pública foram convocados para o dia de doação na sede do Hemocentro. Grande sucesso essa nossa campanha, né, dizer que nós somos os pioneiros, né, no sul de Minas, em promover essa campanha de doação de sangue. É, dizer que todos, né, todo o Estado de Minas Gerais, toda a associação do Centro Social de Cabos e Soldados, administrado pelo presidente Cabo Coelho, aderiu a esse movimento, que ultrapassou barreiras, né, além e fora do Estado, digo Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, né, todas essas cidades aí, ou seja, estados estão junto com a gente. Participam da campanha Polícia Militar, Polícia Civil, Tiro de Guerra, a SUAP e também o Corpo de Bombeiros, além de amigos e familiares. Uma ajuda que vem em boa hora para o Hemocentro. Veio numa excelente hora, né, nossos estoques não estão bons, nós estamos aí com 20% do que a gente deveria ter em estoque nesse momento. Então essa mobilização vai fazer a diferença para a gente aí, pelo menos na próxima semana no estoque. E eu espero que a mobilização não fique só no dia de hoje. Quem está assistindo a reportagem ou está vindo aqui no Hemocentro, que volte depois durante a semana. E se depender da primeira edição, o Hemocentro vai conseguir recuperar o banco de sangue que está operando em um nível abaixo do ideal. Foi um grande sucesso a campanha que eles fizeram, porque eles mobilizam vários setores da sociedade, né, além de mobilizar a comunidade, também entra o pessoal do tiro de guerra, polícia militar, né, esse centro social de cabos e soldados. E isso ajuda muito, a gente depende dessa mobilização. Por isso mesmo, o sargento Alex Ramos fez sua parte e compareceu ao Hemocentro logo nas primeiras horas da campanha. Para a gente poder ajudar, não só na rua, né, fazendo o nosso serviço como policial militar, como também um gesto solidário, um gesto de cidadão também, para vir aqui ajudar, né, o sangue a gente está doando, não sabe para quem vai, não sabe, né, para qual cidade o sangue coletado aqui vai, mas a finalidade é ajudar. O tiro de guerra também compareceu em peso. Para eles, a doação de sangue já é uma rotina. Os soldados e atiradores sabem da importância deste ato. A doação de sangue é muito importante. Nós temos atendido, por exemplo, pessoas das cidades vizinhas, que muitas vezes estão com pessoas familiares internadas em hospitais aqui em postos de caudas. Às vezes não possuem familiares aqui em postos de caudas, então essa doação de sangue, esse trabalho que o TG tem feito, tem um valor considerável.